Olá amigos, fizemos mais um trabalho aqui hoje no estúdio, onde foi um trabalho assim um pouco mais difícil porque através do desenho que ele trouxe, que é de um palhaço, eu tive que tornar a imagem realista como se fosse uma fotografia realista através da referência que ele me trouxe e não deixar o trabalho tão triste, nós tiramos as lágrimas e botamos uma espessão menos triste na tatu eu vou botar o desenho do lado para a gente fazer um comparativo de como ficou a tatu e através da referência que ele me trouxe, as adaptações que a gente fez para poder tornar o desenho realista vamos ali, Gonçalo aqui foi o desenho, a gente mudou a sobrancelha, não botou tão triste nessa parte aqui e fizemos uma adaptação no rosto E aí E aí E aí E aí E aí E aí